Pastor David Poyong Cho, O Poder da Língua Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago 3, 1 e 2 Tive o privilégio um dia de tomar um café da manhã com um neurologista muito conhecido da Coreia do Sul. Ele me falou sobre as descobertas mais recentes da sua área de trabalho. Ele disse, Pastor Cho, o senhor sabia que o nervo central da linguagem, que se encontra dentro do cérebro, tem absoluto domínio sobre o restante dos nervos? Um estudo recente revelou isso. Obrigado por sua informação, doutor. Mas a verdade é que eu já sabia disso. Como? Como sabia? Isso foi descoberto faz pouco tempo. Aprendi com o doutor Tiago. Tiago? Quem é Tiago? Tiago é uma pessoa muito famosa, já faz dois mil anos. Ele explica a importância da relação entre a língua e o nervo central. Também a relação que ela tem com os atos de uma pessoa. Aqui diz claramente que a língua, embora sendo uma parte muito pequena, é capaz de dominar todo o corpo. Você pode vê-lo? Ao escutar minhas palavras, o neurologista começou a explicar seus conhecimentos, que sem dúvida coincidiam com as palavras de Tiago. E continuou comentando, muito animado. Se uma pessoa diz, sinto-me fraco, todos os nervos captarão a mensagem e dirão entre si, vamos nos preparar para sermos fracos. O nervo central nos manda sentir-nos fracos. E o resultado de tudo isso, do ponto de vista físico, será a falta de resistência. Se uma pessoa diz, é verdade, sou um inútil, creio que não conseguirei fazer este trabalho, todos os nervos, ao receber essa mensagem, reagirão de acordo com as palavras pronunciadas. É verdade, o nervo central nos diz que somos inúteis. Temos de limitar o uso do nosso potencial. Temos de nos preparar para sermos verdadeiros inúteis. Se uma pessoa diz, envelheci demais, sinto-me cansado e incapaz de fazer alguma coisa a esta altura da minha vida. O nervo central não tardará em enviar uma mensagem ao restante dos nervos, que reagirão dizendo, é verdade, envelhecemos demais, estamos prontos para morrer, vamos nos preparar para nos deteriorar. E caso continue pronunciando essas palavras, não tardará em morrer. Portanto, nunca devemos perder o entusiasmo. Se perdermos, sairão de nossa boca palavras muito negativas, tais como Estou perdido. Não sei que sentido tem a vida, e os nervos reagirão em relação a essa mensagem. Atuarão de forma muito passiva, o que prejudicará grandemente a nossa saúde e não demorará a morrermos, em idade muito prematura. Ele finalizou dizendo que o nervo central da linguagem tem poder sobre todo o corpo e que, portanto, qualquer pessoa é capaz de controlar o próprio corpo por meio das palavras. Concordei com o especialista, embora não totalmente. A declaração de palavras afirmativas é a base do sucesso. Tiago 3.2 afirma que quem consegue controlar a língua também o fará com relação a todo o corpo. Deixe de dizer que você é pobre. Caso contrário, todo o ambiente se tornará negativo e a pobreza chegará a você. A ponto de você sentir-se mais cômodo na pobreza do que na prosperidade, levando-o a pensar e desejar a pobreza. No entanto, se você declara que é uma pessoa talentosa e bem-sucedida, seu espírito, sua alma, seu corpo reagirão ao receber essa mensagem e conseguirão, dessa forma, obter o êxito. Nós, os coreanos, temos a tendência de dizer morro disto, morro daquilo, morro de calor, morro de fome, morro de prazer, morro de medo. Quem sabe esse tipo de expressão foi a causa principal da miséria e da guerra contínua em nosso país por mais de 5 mil anos. É tempo de renunciar às palavras negativas. Você deve habituar-se às declarações positivas. Deseja ser revigorado? Então, primeiramente, faça-o com seu vocabulário. Renove sua forma de falar. Se você se nega em mudar o seu vocabulário, nunca poderá experimentar a renovação. Você deseja que os seus filhos sejam transformados? Se deseja, ensine-lhes primeiro a usar uma linguagem positiva. Jovens que se caracterizam pela falta de responsabilidade e respeito deverão primeiro aprender a falar uma nova linguagem. Como podemos adquirir e aprender essa linguagem? Minha resposta é a Bíblia, a palavra de Deus. Devemos permitir que o Espírito Santo trabalhe com liberdade em nossa personalidade, pois o Espírito de Deus oferece-nos as palavras mais apropriadas no momento adequado, na hora certa, no momento certo. Leia e medite na palavra de Deus. Faça isso de Gênesis a Apocalipse. Todos os dias gaste tempo. Invista seu tempo na palavra de Deus. Deixe que a linguagem bíblica domine sua mente. Expresse palavras de fé. Declare palavras de êxito, de criatividade, de produtividade, de vitória. Você pode declarar salmos no seu dia a dia. Você pode declarar os provérbios. Você sabe que provérbios são 31 capítulos? E você pode recitar os versículos diários, começando pelo dia 1º de cada mês. E você pode seguir até o dia 31. Caso o mês tenha 30 dias, você pode ler no dia 30, os capítulos 30 e 31. Porque dessa forma, você aprenderá o segredo da vitória em nome de Jesus. Esse é o segredo da vitória. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu sei que chegou aqui no canal, talvez pela primeira vez. Ou talvez você já tenha acompanhado o canal. E ainda não se inscreveu aqui no canal. Inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. Todos os dias, às 16, 18 e 20, são postados aqui vídeos abençoados. Palavras maravilhosas para abençoar você e sua família. Deixe também o seu like. Não se esqueça de compartilhar também para as pessoas que você mais ama. Compartilhe nas suas redes sociais. Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.